em I-Boltirama, Bolt Cosméticos, cuidando da sua beleza e do seu bem-estar, maquiagem, perfumes, secadores profissionais, acessórios para manicure, bijuterias, linha profissional, selagem e progressiva, tintura Kert e L'Oreal, linha de tratamento, Tuti Ré, Lanox, Botânico Ré, Bio-Extratos, Barro Minas, acessórios para cabeleleiros, Bolt Cosméticos, no coração de I-Boltirama, ao lado do Banco do Brasil. Faça-nos uma visita e comprove, estamos localizados na Avenida Ex-Combatente, 887 Centro, ou ligue agora para maiores informações, 3698-1558, 9815-7568, Bolt Cosméticos, cuidando da sua beleza e do seu bem-estar. Legenda Adriana Zanotto